O ponto de partida começa com esta procura de casa, no sentido em que de repente ficamos sem casa e sem um sítio ou um lugar de pertença, um lugar em que nos sentimos bem e temos que ir novamente à procura desse lugar ou dessa sensação do que é sempre em casa. Então acho que começou por esse sentimento de deslocação ou de desterro provocado por um fim abrupto de uma relação e como é que uma pessoa também se volta a erguer depois disso, depois de ficar sem chão, ficar sem casa, como é que se volta a erguer e a confiar e a querer estar presente no dia a dia. BAN significa casa em tailandês e é literalmente casa. Ela é uma jovem arquiteta que começou a trabalhar recentemente neste ateliê. A Kay é esta personagem asiática que também acabou de chegar a Lisboa mas que elas têm vivências diferentes nesta Lisboa e acabam por se encontrar e quando se encontram dão a conhecer diferentes partes da cidade e que nenhuma delas estava ainda disponível para conhecer. Eu acho que sim, eu digo muitas vezes que estou cansada de ser adulta, quero voltar a ser criança porque às vezes há momentos que são mesmo muito assobrevantes e sobretudo viver numa cidade como Lisboa que está altamente agressiva e pouco convidativa aos habitantes daqui às vezes é mesmo sufocante esta procura constante de trabalho, a precariedade, a dividir casa, os preços das rendas a aumentar, ou seja, olhamos para todo o lado e todo o lado é um problema, os transportes, ou seja, parece que nada está bem na cidade e acho que é sobretudo esse caminho também que a própria EL está a deparar-se e que, ou seja, já não está a estudar, já acabou de estudar, ou seja, isto é mesmo, já está a trabalhar, já tem que pagar renda, já tem que, já tem todas essas responsabilidades financeiras também sobre si e ao mesmo tempo depara-se com uma cidade que é altamente injusta e altamente desequilibrada e desigual para, consoante o tipo de pessoa que é, acho que ela própria também tem que lidar com... com essa consciencialização do que é Lisboa hoje em dia. Isso vem de um lado mais pessoal e também de uma paixão que eu tenho pelo cinema asiático, sobretudo autores como Hong Kong Wai, Shao Shen ou Edward Yang, e ele tem uma estética que para mim é mesmo muito próxima. Eu não sei muito bem explicar porquê, mas é algo que eu sinto que está muito perto de mim e que me estimula imenso. Ou seja, eu vejo aqueles decores, vejo aquelas histórias e sinto-me... Sim, nem sei muito bem explicar. É algo do fórum emocional, mais do que do ponto de vista... Não há um lado aqui muito racional, é mais de um lado emocional. Há algo para mim que me toca muito, que me diz muito, e eu queria muito trazer isso para o filme. E mais do que... é uma coisa quase tão simples como procurar Lisboa na Ásia e procurar a Ásia em Lisboa, porque ela existe, ela está aqui, porque quem traz as culturas e os mundos são as pessoas. E a partir do momento em que existem imigrantes nesta cidade desde sempre, também trazem consigo a sua história, a sua cultura, a sua parte do mundo. Então acho que era importante também reconhecermos que a Ásia existe aqui e que está aqui e que vai continuar. E que isso é uma coisa incrível e positiva, vivermos numa Lisboa tão multicultural, tão plural, que nos traz todas estas pessoas diferentes e com histórias de vidas diferentes e que para mim é altamente estimulante. Não sei, acho que há assim... Filmar em Bangkok, filmar em Bangkok para mim foi assim uma experiência incrível e andarmos lá no meio dos mercados, no meio das pessoas, a desviarmos de motas, ou seja, todo esse caos e essa confusão que eu tentei captar e trazer para o filme, mas que também existe na vida real e isso para nós foi, ou pelo menos para mim, foi uma experiência que eu ainda não tinha tido oportunidade. Então foi assim uma experiência incrível estar a filmar num sítio em que não fala língua, em que está muito calor, muita umidade, mas que tem todos estes estímulos e estas pessoas que também são, que também dão uma vida e é assim uma experiência extraordinária que eu espero que um dia possa voltar a repetir. Há, sem dúvida, sem dúvida. E se pensarmos neste filme, ainda mais, não é? Parece que todo este filme nasce de uma memória ou pelo menos de uma personagem que vive dentro das suas memórias. Retiro imenso. Acho que quando estou no meu lugar de direcção de fotografia e posso observar o ambiente e posso participar de outra maneira, acabo por sempre aprender imenso porque é um diálogo constante e uma partilha constante, seja de filmes, seja de métodos de trabalho, seja de pensamentos, não sei, é sempre uma partilha e estamos sempre a discutir coisas e ideias e isso acaba sempre por fazer-me crescer e trazer coisas novas depois quando eu vou para os meus filmes. E isso é mesmo incrível e é o lugar onde eu me sinto mais feliz feliz e mais confortável é a fotografar e a trabalhar com outras pessoas. Sou muito influenciada pelas viagens também que faço, pelas pessoas que vou conhecendo, pelas coisas que vejo e observo, pelos livros também. Mas acho que os livros que eu procuro estão muito ligados às coisas que naquele momento, por exemplo, se estou a passar por uma situação, acabo por procurar livros que tenham a ver com aquela situação. Acho que tenho esta vontade de explorar as emoções e tudo o que tem a ver com emoções acaba por me influenciar ou eu procuro essas referências, sejam na pintura, seja no cinema, seja na fotografia. Eu acho que a fotografia também é uma referência muito importante para mim, as cores também e como é que a partir das cores e da luz também podemos trabalhar as emoções e acho que isso é algo que me estimula. Ah, sem dúvida e cada vez mais é importante darmos e partilharmos esse lugar de fala e das pessoas terem oportunidade também de ter esse espaço de diálogo e poderem também afirmar e expor as suas inquietudes e as suas urgências e as suas questões. Acho que felizmente ainda temos um cinema que é bastante livre, no sentido em que existe sempre esta precariedade associada ao setor das artes e do cinema, mas se, por exemplo, compararmos por baixo, há muitos países que não têm sequer subsídios públicos a qual os artistas possam concorrer, portanto acho que nesse aspecto Portugal ainda é bastante generoso. Obviamente que temos que continuar sempre a lutar para que isso não acabe e que as coisas melhorem sempre. Acho que também temos é que começar, se calhar, a abrir mais as oportunidades das pessoas que têm acesso a esses fundos e esses subsídios. Mas acho que também existe um lado muito punk em Portugal que as pessoas, de uma maneira ou de outra, tentam sempre fazer e criar e... Mesmo que às vezes não tenham os meios que seriam necessários, há este lado punk, esta carolice que faz com que as pessoas também se unam e tentem construir algo e partilhar algo. Porque acho que existe este lado de inquietação e urgência, que está muito presente nos artistas em Portugal e que acaba por isso ser mais forte do que o resto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.